O crescimento é na maçã, já temos alguns focos de sarna e o fruticultor tem que ficar atento. Fazer os tratamentos com fungicidas específicos preventivos e após as chuvas, os devidos tratamentos curativos. No restante, assim a gente vê os pomares de ameixa bem carregados, pêssego também, nectarina até que razoáveis. A uva também dá como a perspectiva de uma safra boa, monitorar a questão das doenças. E também é a hora que parar a chuva, a questão das pragas, que é a questão da mosca da fruta, da grafolita, que eles estão aí e estão esperando, o tempo dá uma melhorada, procurar o seu alimento também. Então, acredito que seja uma boa safra, é esperar para ver agora a questão do mês de novembro em diante, que tem previsto uma queda na chuva, entrando para um período de estiagem. Tchau. 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 Tchau.